A abriação recorde, 5 toneladas de maconha foram apreendidas no estado, a droga estava na caçamba de um caminhão carregado de milho. Fraude no passaporte, 3 catarinenses foram presos na Itália, suspeitos de participar de um esquema de cidadania ilegal. Acidente na 101, 3 carretas envolvidas e uma morte confirmada. Denúncias e investigações no governo do Brasil, tensão política também nos Estados Unidos, assunto de hoje no Conexão Washington. Conheça um projeto onde detentos se comunicam com o mundo fora dos presídios com a ajuda de um programa de rádio. Jesus Cristo é o Senhor, a luz que ilumina te dá paz e amor. 10 anos em prol dos animais. O projeto Cão Terapia programa uma festa diferente, onde as estrelas são cachorros e gatos para adoção. Boa noite. O Civil em parceria com a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizou o que deve ser a maior apreensão de maconha da história de Santa Catarina. Foram 5 toneladas encontradas na caçamba de um caminhão carregado de milho. A margem foi feita na BR-101 na região de Garuva, no norte do estado. Com a informação de que uma grande quantidade de maconha chegaria ao estado em um caminhão carregado de milho, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal passaram a acompanhar o veículo até Lauro Miller, no sul do estado, onde a droga foi encontrada. A origem é sempre o Mato Grosso do Sul. Paraguai entra pelo Mato Grosso do Sul e tem como destino Santa Catarina. Então, geralmente as pessoas não falam, tem medo de falar, até compreensível. Então, as investigações apontam que existe uma paraguai-Santa Catarina. E a gente vai apurar, já estamos apurando como é feito de forma mais pormenorizada esse transporte da droga. Esta é a segunda grande apreensão de maconha feita pela Polícia Civil do estado nos últimos sete meses. As investigações apontam que parte da droga deveria ficar aqui na Grande Florianópolis. A gente acredita que pelo volume de droga ser muito grande, tinha destino a Grande Florianópolis. E como da outra vez que nós fizemos uma grande apreensão, também tinha esse símbolo de diferença, que pode ser o destino da droga. Então, as investigações agora continuam para ver quem ia receber toda essa droga. O valor estimado da maconha apreendida gira em torno de 5 milhões de reais. O motorista alegou que não sabia que a droga estava na caçamba. O homem de 35 anos foi preso. A operação contou também com o apoio da Receita Federal. Um sinal de alerga, um alerga que a gente está tendo. E vamos intensificar cada vez mais esse tipo de operação. O trabalho de monitoramento nas rodovias é constante. E foi graças à união das forças de segurança que a apreensão das 5 toneladas pode ser realizada. Isso que é o que tem que ser elogiado nessa operação de hoje. Não haveria essa apreensão se não houvesse o trabalho conjunto. É um quebra-cabeça. A Receita tinha algumas informações, a PRF ajudou com algumas informações, a Polícia Civil desde o início da investigação. Se não fosse o trabalho de cada um dos órgãos, não haveria essa apreensão. Três catarinenses foram presos na Itália, suspeitos de participar de um esquema de cidadania ilegal. Conforme a investigação, cerca de 500 brasileiros, sem direito de obter a cidadania italiana, teriam conseguido benefício, pagando aproximadamente 13 mil reais para uma empresa de assessoria de reconhecimento da cidadania. O dono da empresa, o catarinense de Cocal do Sul, seria quem comandava o esquema e foi preso. A mulher dele e o irmão, de Uruçanga, que também trabalhava na empresa, estariam envolvidos. Eles estão em prisão domiciliar. Os três são suspeitos de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento à permanência ilegal de estrangeiros em território italiano. Quatro funcionários públicos italianos também são suspeitos de participar do esquema. Um acidente envolvendo três carretas hoje à tarde na BR-101 em Tubarão, no sul do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Equipes ainda estão no local para atender a ocorrência e não há identificação da vítima até o momento. O acidente aconteceu no quilômetro 337 da Rodovia Federal, próximo ao trevo de acesso ao bairro Morretes. E o volume de chuva de ontem, em algumas regiões do estado, ultrapassou o esperado para o mês inteiro. Levaram um susto quando começou a chover. Em 24 horas, choveu mais do que o esperado para o mês de maio. Pelo menos 14 municípios registraram de 80 a 100 milímetros de chuva. Entre eles, Romelândia, Pomerode, São Carlos, Maravilha, Mondaí, Ipiranga, Alpestre, Benedito Novo, Irinópolis, Caraguá do Sul, Chapecó, Porto União, Massaranduba e Xanchere. O meteorologista Marcelo Martins, da EPAG de Sirã, diz que a chuva deve permanecer amanhã, mas melhora no domingo. Uma nova frente fria deve nos atingir durante o sábado e manter a instabilidade, ou seja, o sábado está previsto aí com o céu encoberto e chuva na parte do dia. A boa notícia dessa chuva toda é que isso perde força do sábado para o domingo, pois uma nova massa de ar frio e seco deve avançar sobre o sul do Brasil, melhorando o tempo, estabilizando, entra o vento sul do oeste e sul bem seco e o início da próxima semana promete ser mais seco, mas também mais frio. A defesa civil alerta para o risco de deslizamento de terra no norte do estado e no vale do Itajaí. Em Lages, moradores estão preocupados com o Centro de Educação Infantil Municipal, que está com as obras abandonadas. A dona Maria mora nesse condomínio ao lado do Centro de Educação Infantil Municipal, que está abandonado em Lages. Um CEIM, que era fundamental à conclusão da obra, para os moradores desse condomínio, destitam deixar os filhos para poder trabalhar. As crianças estão fora do colégio, da aula, porque não tem queixo. Porque quando que as crianças vão ficar fora de aula? Quando os pais vão trabalhar? Estão passando dificuldade, estão em condições, né? Desde o ano passado, esse CEIM, metade das obras concluídas. Atualmente, três vigilantes cuidam em três períodos do dia. Isso porque, quando a obra estava abandonada, segundo a dona Avelide, pessoas quebravam vidros e roubavam torneiras, materiais de construção e lâmpadas. A gente vê, a gente nem sabe quem é. Mas, no caso, entra, né? Se não fosse os guardas, isso aí já teria, né? Em nota, a Secretaria de Educação do município de Lages diz que, atualmente, existem dois CEIMs com obras paralisadas. O motivo é por falta de recurso do governo federal. Segundo a Prefeitura de Lages, eles encaminharam documentação, dizendo que as obras estavam em andamento. Mas, infelizmente, o governo federal não reconheceu e trancou todos os repasses necessários para a conclusão das duas obras. A Prefeitura espera contratar uma empresa para terminar o muro em volta do CEIM, para que ele fique melhor protegido de vândalos, até a conclusão da obra. E você vai ver a seguir. Raio provoca pane no sistema de iluminação do aeroporto de Chapecó. E ainda, no Conexão Washington, as polêmicas envolvendo o presidente Trump. Voltamos em seguida. Até sábado, empresários e dirigentes de CDLs participam da Convenção Estadual do Comércio Logista, no Costão do Santinho, na capital. A abertura foi ontem à noite. Cerca de mil empresários e dirigentes de CDLs participaram da abertura da 47ª Convenção Estadual do Comércio Logista, para debater o tema Inovações para Cativar e Atrair Clientes. E nós acreditamos que o temário da nossa convenção vem dar força ao empresário, dar a ele uma visão para onde caminha o varejo. A programação vai até sábado e contará com a presença de diversos palestrantes de todo o país. A intenção é dividir informação e conhecimento para auxiliar os empresários a enfrentar momentos difíceis. Nós, a Federação, é um momento ímpar, onde a gente reúne as lideranças do todo o Estado, dentro de um foco hoje que é exatamente inovar diante dessas crises para vencer os desafios. O governador do Estado, Raimundo Colombo, também participou da abertura da convenção e falou sobre a importância da mobilização do setor. A FCDL tem uma tradição muito grande, uma qualidade de enfrentar as dificuldades, de somar as forças, de juntar as boas experiências. Eu tenho certeza que isso vai ser o grande resultado desse encontro. O incêndio atingiu uma loja de 8 peças às margens da BR-101, na Grande Florianópolis. Este e outros assuntos estão no Giro de Notícias. Segundo os bombeiros, o fogo destruiu parte de um galpão de vendas de peças automotivas em São José. Os bombeiros trabalharam por duas horas para combater as chamas. Ninguém se feriu. Após 13 horas fechado, o aeroporto de Chapecó voltou a operar na manhã desta sexta-feira. O problema foi ocasionado por um raio que queimou o sistema de iluminação e balizamento da pista. Até os jogadores da Chapecóense tiveram que retornar de ônibus, porque o avião não pôde pousar na cidade. E depois da divulgação das relações dos donos da JBS que implicam o presidente Michel Temer, protestos aconteceram em Florianópolis. Manifestantes se concentraram próximo ao terminal de integração do centro de 100. O movimento ganhou força à noite, quando cerca de 5 mil pessoas participaram. O Conexão Washington chega agora falando das polêmicas envolvendo o presidente Trump. É o clima de investigações por aqui, envolvendo o presidente Temer. Clima também de investigações nos Estados Unidos, onde o presidente Trump chegou a demitir o diretor da Polícia Federal lá, que é o FBI correspondente. Nós vamos ao vivo com o nosso colaborador, Francisco Evangelista Vieira, para entender melhor o que está ocorrendo. Boa noite, Francisco. Use aí o seu poder de síntese para nos explicar o que está se passando por aqui. Maria Paula, boa noite. Boa noite a todos. Nós precisaríamos de umas duas horas para destrinchar bem esse assunto que tem causado um tsunami na política daqui. A verdade é que declarações e correções posteriores têm sido a tônica desses primeiros quatro meses de governo, gerando incertezas e dando um bocado de trabalho aos partidários de Trump no Congresso, onde ele até tem maioria. O que trouxe o FBI, que é equivalente à nossa Polícia Federal aí no Brasil, como você disse, a esse caso de amor e ódio com Trump começou em outubro de 2015, quando o então diretor, James Comey, anunciou que estava analisando certos e-mails de Hillary Clinton para ver se poderiam causar problemas ao país. Em julho de 2016, a investigação recomendou não processar Hillary, pois não afam problemas. Já em campanha, Trump chiou, dizendo que estavam protegendo a candidata do governo, etc. Em outubro, dez dias antes da eleição, como que do nada, Comey informou ao Congresso que o FBI estava reabrindo a investigação sobre os e-mails de Hillary. Agora, Trump elogiou a iniciativa, é claro. O impacto na campanha dela foi devastador e imediato. Em novembro, dois dias antes da eleição, o ex-diretor do FBI informou ao Congresso que não havia novidade e mantinha a recomendação de não se processar Hillary. Mas o estrago já estava feito e agora Trump disse que o FBI estava aparelhado para proteger Hillary. Nada como um dia depois do outro. Logo depois das eleições surgem as primeiras notícias que hackers cursos teriam espionado a campanha de Hillary, aparentemente com o ok da campanha de Trump. coube novamente ao FBI investigar isso. E se descobre que um dos primeiros nomeados do governo Trump, seu assessor de segurança, havia se encontrado com o embaixador russo em Washington durante a campanha. O FBI sugere a demissão dele. Trump faz isso contrariado. E em três ocasiões pergunta diretamente ao diretor do FBI se ele, Trump, está sendo investigado pela mesma razão. A resposta é sempre não. Francisco, em que pé está agora a investigação? A história da possível interferência da Rússia nas eleições já não acabou e está sendo investigada pelo FBI e pelo Congresso. O Congresso quer saber também se Trump demitiu o diretor para prear a investigação. Enquanto isso não se resolve, Trump não consegue aprovar certas medidas no Congresso. É como se o FBI estivesse apagando a agenda de Trump. E meio que confirmando isso, hoje, os jornais dizem que Trump declarou aos russos que demitiram o maluco, se referindo ao diretor do FBI, o deixou aliviado, pois a pressão sobre ele e Trump estava enorme. E agora, haja explicar essa declaração também. Ou seja, mais pano para manga, igual aqui no Brasil. Qualquer semelhança. Como é que é? Qualquer semelhança. É mera coincidência. É mera coincidência, Francisco. Obrigado, até sexta-feira, Francisco. Boa noite, até sexta. E você vai ver a seguir, projeto ajuda presos a se comunicarem com o mundo externo através de um programa de rádio. Então, senhor, a luz que ilumina te dá paz e amor. E ainda os dez anos do cão terapia serão comemorados com o dia voltado para a adoção de animais. É já já. Você vai conhecer agora um projeto que ajuda os detentos a manter contato com o mundo externo com a ajuda de um programa de rádio. São quase 19 mil pessoas presas em Santa Catarina. O tráfico de drogas lidera o ranking de crimes mais cometidos, com quase 4 mil detentos. Pouco mais de 2 mil pessoas estão presas por roubo. E o Paulo já foi um deles. Ele começou a usar drogas com 17 anos. Aos 21, passou a usar cocaína. E então, começou a roubar. Já roubei, já com amigo meu, já saltemos, já tiramos toda a roupa do cara, o relógio, já peguemos dinheiro, dividimos. E a gente pegava as coisas assim só para usar droga mesmo. Paulo já esteve preso duas vezes e lembra das dificuldades da rotina sanitária. Imagina a pessoa ficar 24 horas naquela mesma rotina, levantar, tomar café, almoçar à noite, jantar e dormir. Sempre aquela rotina, nunca muda nada. Olhando para quatro paredes, a pessoa fica pensando um monte de besteira. Olhando assim, até parece um programa comum de rádio. Isso se o foco não fosse a população carcerária. O programa Momento do Presidiário vai ao ar todos os dias e muitas vezes é a única ligação dos presos com os familiares. Temos aqui muitas cartas, ó. Tem um carto aqui que veio lá de Tijucas, cartas aqui que vieram de Chapecó, cartas aqui que vieram aqui da Delminda da Silveira, cartas que temos que vem de Criciúma, de Blumenau, de toda Santa Catarina. Às vezes tem gente que por alguns motivos não pode visitar o seu ente querido ou por outros motivos. Tem uns que não tem coragem. Tem mãe que diz que não tem coragem de ver o seu filho. As ondas amigas aqui da rádio chegam onde o familiar não chega. Diante de uma realidade tão complexa, uma hora de atenção e de palavras de motivação com o simples objetivo de inspirar pessoas. Um trabalho tão importante que está sendo levado para outras regiões do Estado. Estamos pegando autorizações para abrirmos igrejas dentro dos presídios para funcionar diariamente, como uma igreja normal. Nós conseguimos já em Joinville, conseguimos já em Itajaí, estamos partindo para Blumenau. E foi neste apoio e na música que o Paulo conseguiu mudar a história. Hoje, ele faz app com mensagens positivas para incentivar outras pessoas. Vou de cabeça erguida, encontrei o caminho, encontrei a saída de todos os vícios, ele me libertou. Aos 45 anos de idade, ele acredita na recuperação dos presos. Mas para isso, a mulher passa pela força de vontade. Se a pessoa quiser, ela consegue, sinceramente. Deus dá força para ela. Mas se ela não quiser, nem Deus pode fazer nada por ela. No oeste do Estado, a Defesa Civil esteve reunida para melhorar algumas ações de planejamento e prevenção a desastres naturais. Tornados e enchentes têm destruído muitas casas, causando prejuízos e provocado mortes. Nos últimos anos, esses fenômenos naturais estão sendo cada vez mais comuns na região oeste de Santa Catarina. Por isso, integrantes da Defesa Civil de mais de 20 municípios estiveram reunidos hoje em Chapecó para melhorar os planos de prevenção e contingências desses desastres. Isso nos impõe um desafio, que é fazer com que a nossa população tenha consciência e autoproteção. Ela saiba como reagir num fenômeno desse. Então, você dá um alerta de granizo, por exemplo, quais são as atitudes que você toma. Então, daqui a pouco o teu veículo está na rua, você traz para dentro da casa, na garagem. Você deixa que ele está circulando numa via pública. Então, o objetivo dos planos, tanto da parte pública quanto dos planos de evacuação, é ensinar tanto o município a se mobilizar, quanto ao cidadão também saber como reagir. As ações integradas entre municípios, regiões e Estado têm um sistema pioneiro para melhorar a gestão de riscos a desastres naturais, estabelecendo um vínculo de planejamento e comunicação. De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, as notificações via SMS devem ser aplicadas para todo o Estado. A nossa meta é que ele entre, dentro dos próximos 60 dias, a partir do final desse período de teste, em operação para todo o Estado. Então, nós vamos partir para uma campanha de cadastramento de outros celulares, os outros 240 municípios, 275 municípios, porque a gente começou com 20 municípios. Para auxiliar na previsão do tempo, está sendo construído um radar meteorológico em Chapecó. Após a conclusão, vai beneficiar 138 municípios em um raio de 200 quilômetros. Vem trazer essa melhor previsão do tempo, um aviso, um alerta para a população. O Centro Regional da Defesa Civil, que nós também vamos construir junto ao radar meteorológico, que vai trazer os municípios para dentro da Defesa Civil, numa ação, né, que quando tiver um evento, nós vamos levar todas as autoridades para dentro do Centro Regional e vamos discutir as ações que serão tomadas em conjunto. O projeto Cão Terapia está completando 10 anos e uma festa diferente está sendo programada na Diretoria de Bem-Estar Animal em Florianópolis para este sábado. As estrelas do evento Salvador serão os cães e gatos que aguardam no local para serem adotados. Aqui na Diretoria de Bem-Estar Animal, muitas histórias de abandono e de maus tratos se encontram. Este aqui é o Caio e ainda está em recuperação após ser resgatado. Tem também o Máximus, que chegou aqui tão machucado que perdeu um olho. E esse bonitão aqui é o Brad Pitt. Tem também a alegria do samba e a desconfiança da gatinha Sulita. Todos eles já estão tratados e prontos para a adoção. Eles entram sob critérios determinados, que são animais resgatados de maus tratos, devidamente as ocorrências registradas em delegacias e verificadas pela nossa equipe. E se comprovados os maus tratos, esses animais são retirados e a pessoa responde legalmente por isso. Neste final de semana, o espaço abre as portas para a comemoração dos 10 anos do projeto Cão Terapia. Ação desenvolvida por voluntários, que permite o passeio com os peludos e o contato da comunidade com os animais e esperam por um novo lar. A maioria deles aqui é formada por idosos, que já foram abandonados mais de uma vez. Todos os sábados, os voluntários vêm até aqui para passear com os animais e ficar com os gatos, quem gosta de gatos. Se você também se encantou com essas figurinhas, aproveite a oportunidade para conhecer a diretoria de Bem-Estar Animal neste sábado. E quem sabe, até levar para casa um destes fofos. A pessoa precisa escolher um animal de acordo com o seu perfil, o perfil da sua família, e ter em mente que é um animal que necessita de vacina, de remédios. Essa é uma companhia por pelo menos os próximos 12 anos. Então a pessoa precisa planejar a sua vida para receber um animal e para que ele não seja um objeto descartável, né, daqui a algum tempo, quando muda alguma coisa na vida da pessoa. Essa consciência é fundamental na hora de adotar. Tem que ter muita responsabilidade também com os animais. E o Band Cidade, nesta sexta-feira, agradece pela sua sintonia e termina aqui. Muito obrigado. Assista agora ao Jornal da Band. Aproveite o fim de semana e a gente se encontra segunda-feira. Boa noite. Boa noite e até cinco. A luz que ilumina te dá paz e amor. Boa noite.